A Atlas é sempre presente na ConstruSul, estamos aqui perto e o nosso mercado do Sul é muito forte, apesar da atuação nacional, tem mais de 24 mil clientes no Brasil e muitos se fazem presente aqui na ConstruSul, então para nós, nós nos sentimos em casa aqui. Quais são as principais novidades que a empresa está trazendo? A gente sempre traz bastante novidades para as feiras e esse ano não é diferente. A grande novidade fica por conta das desempenadeiras que hoje estão sendo fabricadas dentro da Atlas, é um produto 100% fabricado por nós, uma linha totalmente inovadora, com visual muito bonito, testada, a linha 100% testada, o que é um grande diferencial, suporta 20 quilos no cabo, temos aço temperado, aço estándar, que é um aço mais maleável, um produto diferente que a gente está oferecendo para o mercado e se Deus quiser aí a gente vai emplacar com esse produto mais uma vez.